Ninguém trepa Mais que o galo, ninguém samba Mais que os anjos Corajoso é kamikaze Prostituto é povo adulto E eu acorrentado na pupila De um golfinho assoriano Agudo é violino, leve é piano Grave é o vírus Agudo é violino, leve é piano Grave é o vírus E eu Aham Llega Lugandor Yeah Llega Lugandor Llega Lugandor Llega Lugandor Antididatico é resto projetor Eu me peço na balança da praia de Moçambique E destaca da revista uma receita de tabule, 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 tabule O filho da régua ter reclamou por não ter e não poder comer pavê Errado é o pai do pai que desafio na gaita folha e do filho, regula o fino Llega 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 Lle Necrofilia é piração, sentido tesão é o tato Tato é o bicho, tá tudo legal, tá com percussão Violino e percussão, violino e percussão Andar e respirar, é o percurso da percussão Não é naná, não é naná Vasconcelos E eu, aham, Jégalo cantou E eu, aham, Jégalo cantou Antes de dar de qualquer outro projetor Sobazada Shiva Sobazada Shiva Suba, Suba 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 Saiba-sa ago Amul Saiba-sa ago Saiba-sa ago Mas a paz é nosso pocho Eu não vou dar Legenda por Sônia Ruberti